Falando com as mina que se odeia, mas ainda tô sozinho Se afastando de olho gordo que me rodeia, é melhor tá sozinho Faxé, dê um salve o mundo, salve o filho, manda de pastar Eita pra te dar cara Na noite, aí família, passar a vibe Você tem um plan de mal, eu venho pra você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O rolê animar só depende de você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Falou que ia começar Depois do seu papo você veio e mudou sua ideia Porque eu vou te matar Vou explodir seu corpo, todos seus membros vão pra plateia Você que é o organizador dessa batalha Por isso no freestyle eu não passo fome Pediu pra começar, depois se arrependeu Pelo vício você não tem a palavra de homem Agora eu faço o meu verso Porque aqui eu sou perverso Você sabe que quando eu rimo Aqui eu não sou retrocesso, eu tenho a última rima Você se contradicida as suas palavras Aqui a ideia é louca Você esqueceu, homem tem só um papo Peixe, morre pela boca Tá assistindo sintonia pra caralho Quer pagar de malandrão logo aqui no caldeirão? Dá uma segurada aí, Nerão, que cê não é tudo isso não Quer pagar de sintonia ou é isso? É o Zé Pagão Quero que se foda, eu tô fazendo free de fato E mostro pra você, meu mano, aqui no Procd Eu realmente mudei de ideia Mas eu devia ter atacado Que eu ataco melhor que você Cê é pra... Quero que se foda Por isso, meu mano, hoje cê tá no meu caminho Explodo sua cabeça aí, gostou, Domingão? Morra aí, Neris, pisa fofinho que cê tá pequenininho Mas a sua mente, mano, você é grandão Mas tá suave, mano, aqui nessa sessão Eu quero que se foda, eu vou te decapitar E hoje vai a sua morte ficar exposta no caldeirão Toma, viu, filho? Aê, moral nem de rima, certo? Muito barulho pra quem gostou das rimas do Neris Diferentemente barulhos pra quem gostou das rimas de peixe Gente, um a zero e tudo que vai Volta! Então levanta as duas mãos certo Deixa eu, deixa eu Então levanta a mão geral aí, ó Todo mundo, todo mundo, daquela forma Sem barulho pra caralho Vou mostrar a força do caldeirão É assim, ó G.E.S.T. do Trap Não adianta a dúvida Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Se você tá duvidando Brota aqui pra você ver Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Mata ele, caralho Mata ele, caralho Mata ele, caralho Mata ele, caralho Há exatos sete anos atrás Eu mudei toda a trajetória, mano, da minha vida Mas tá ligado, meu mano Por isso que o peixe não é tanto screen Na batalha ele sempre desliza Eu posso ter erros Eu posso ter acertos Mas o que me informa, mano Eu ser um sano Sabe por que, mano? Toda a modificação é a metaforcecação, mano De um ser humano E hoje eu me tornei um cara bem melhor que eu era Eu admiro, mano Tudo aquilo que você já conquistou Mas nós tá representando, mano Tudo aquilo Então a primavera, mano Não é verão Mas tá suave, mano Toda essa situação Eu fiz um ataque jogado Pra ver, mano Se você é bonzão Mas tá suave aí, seu idiota Não sabe fazer ataque Vamos ver, fazer resposta Não, eu sei fazer resposta sim Por isso que agora Você já ficou na mesmice Fez um ataque largadão Não era um monstro do ataque Você mesmo contradisse Eu entendo com a parada aqui, peixão Respeito sua caminhada Eu tenho respeito Se você era tão bom de ataque Porque falou pra mim Não mata a responsa no seu peito Você sabe aqui, peixão Veio falando de toda a sua história Todos os anos que você rima Todos os anos que você teve na trajetória Eu só tô dois anos em batalha de rima Por isso no freestyle eu improviso Se eu for colocar meu currículo na batalha Peixão, você tá fudido Peixão, você tá fudido Terceiro 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 Aê, Neres começa Duas rimas, quatro vezes de cada Solta o beat ambioso E quem que é terceiro grita o quê? Vai, Neres Levanta a mão pro alto, aê Quem ama essa porra, carralho Quem acredita, aê Aê, levanta a mão é chatão, né, mano Mas imagina a terça sem estudantes Vem Uou, 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 uou Batalha dos estudantes Essa é nossa gangue O que vocês querem ver? Sague Batalha dos estudantes Essa é nossa gangue O que vocês querem ver? Sague Uou, 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 uou Lembra que eu falei No segundo round que no seu verso Você teve mesmice Depois eu fui e me consagrei Falei que no seu verso você se contradisse Realmente o peixe morre pela boca Ou não Quando cê rima você é sequela O peixe pode morrer pela boca Mas as pessoas morrem pelas palavras que saem de dentro dela Cê tá mais perto de morrer pela boca do que eu Mas tá suave, né, amigo Na gula cê se fudeu De boa, meu amigo, mano Cê que nunca compete Eu escuto essa da boca desde 2017 Legal Agora que você passa mal Eu uso a boca pra rimar Você se ofusca Se eu for morrer pela boca Seu cuzão Manda a busca Mando não Você deserda Pela boca cê não rima Pela boca Tu tá só Tá saindo merda Mas de boa, né, meu mano Por isso na sessão Coloca aí no seu currículo Que cê não tem nenhum caldeirão Cê manda mal Coloca no seu currículo Nunca foi pro regional Nunca fui Mas tá suave, mano Eu viro o seu sensei Você foi e não se classificou Eu posso ir o ano que vem O que vale a pena é que eu tentei Pra puta que pariu Desde os sete anos E não conseguiu É isso A voltagem O rap é compromisso Na hora, porra Regional não significa quase nada Mas tá de boa, amigo Por isso que é crucial Eu já vi vários caras Ir pro regional Mas sabe que eu exalto de verdade Memo Barreto Que tá no estadual Aê, família Aê, por ordem de rima Barulho com muita vontade Pra quem você acha que ganhou Certo Aê, muito barulho Pra quem gostou das rimas do Neres Próxima fase Muito barulho pro peixe aí, família Boa Queita Ameguinho Existe Existe Com a Com a Krana Obrigado.